Tô gravando, tô gravando, bora começar! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer aqui pra vocês Mais um vídeo de como configurar o StreamElements Muita gente me pedindo, muita gente tendo dúvida Muita gente sabe o que eu vou fazer aqui, mas tem dúvida ainda, né? Eu vou ensinar passo a passo como configurar o boot do StreamElements Do chat, querido? O chat do boot do StreamElements É muito fácil, primeiramente você vai criar, né? Vai entrar sua conta no StreamElements e na Twitch, tá? Recomendo você usar só no Twitch, pode ser no YouTube, eles aceitam o YouTube E o Mixer também e o Facebook, porém eu acho que o mais adequado é o Twitch, né? As maiores configurações estão mais completas na Twitch Mas dá pra usar no YouTube e no Mixer também, tá bom? Vocês vêm aqui, vai conectar o boot, né? O painel de controle e permite conectar o boot Aqui, conectar o boot no canal Depois disso, a partir de então, você já vai ativar o boot Você vem aqui, ó, comando no chat Tem vários comandos, tá? Comandos pré-definidos Aqui já vai ser os comandos do chat Você tem que ativar eles, você vai ler, né? Claro, ler eles Pra ativar, eles são todos pré-definidos São bem bacanas, principalmente o SR, né? Que é o StrongQ e o StrongRequest É bem bacana ativar eles Tem aqui, ó, gestão de usuários, módulos Você vem nos módulos Aí vai ter que alertas e chat Aí, aqui, tem que estar ativado Aqui eu não recomendo, não, porque fica muito flodado O boot floda muito com esses outros aqui Mas, é uma opção só colocar também Eu recomendo só esses aqui Que você vem aqui, ó Clica nele, né? Clicou Aí vai começar, o boot vai começar Todo que é tipo de alertas O boot vai começar a falar no chat Aí, aqui, no caso, o meu Thank you follow user seguidor número Aí, aqui, ó Esse comando aqui, ó Esse comando aqui Coloca o número do seguidor Por exemplo, o primeiro seguidor Vai colocar o número aqui, automaticamente Aí, vocês vêm aqui, tá vendo? E eu vou deixar aí na descrição do vídeo O comando que é para os números, né? E, no caso, seguidor, número Aí, por exemplo, se tiver o primeiro seguidor Aí, vai vir o número 1, entendeu? Ah, se é o... Tem 100 seguidores, tem 101, entendeu? Vai falar tudo no chat, o boot Aqui tem doações também, tá? Doações, hospedar, o host, né? Subscribe também, vai... Vai colocar E o torcido, que é o X, né? É muito simples Já está ativado Só ativar aqui Não tem erro Qualquer dúvida também Podem deixar no comentário Obrigado por deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Se tem dúvida, né? Como colocar o boost dos 3-anics Recomendo muito os 3-anics Para mim, é o melhor Tá bom? É isso, tamo junto É nóis Fique com Deus E... Falou! Vou deixar no... Tô lembrando que vou deixar tudo na descrição, tá? O comando certinho Para colocar no boot Aqui No chat É isso, tamo junto É nóis Fique com Deus E... Falou! Tchau!